Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco sobre Overwatch. Quero falar com vocês sobre o próximo herói do Overwatch. O herói 27, confirmado pelo Jeff Kaplan, eles já estão testando internamente, eles já estão jogando com esse novo herói. Então ele está praticamente pronto. E hoje eu trago para vocês novas informações sobre o próximo herói. Essas novas informações foram faladas pelo próprio Jeff Kaplan, que concedeu uma entrevista. Nessa entrevista, quando perguntado sobre o novo herói, ele falou o seguinte. Ele comenta que o herói 27 do Overwatch era apenas um protótipo feito pela equipe, e como vocês sabem, protótipos nem sempre saem do papel. Porém, Jeff Kaplan e sua equipe começaram a trabalhar melhor nele, viram que o herói tinha um grande potencial para virar um herói mesmo do Overwatch, e eles começaram a trabalhar pesado em cima dele. Então começaram a modificar esse herói, e eles tentaram deixar o herói mais balanceado possível. Como vocês sabem, os heróis que lançaram no Overwatch até hoje, muitos deles saíram quebrados. Uns saíram ruins, outros saíram muito fortes. Se pegar o exemplo do Doomfist, por exemplo, o Doomfist veio todo bugado para o jogo, e ele está bugado até hoje. Eles estão tentando modificar várias coisas no Doomfist. Então eles queriam modificar esse herói para trazer para o jogo da melhor forma possível, sem muitos problemas, e obviamente, balanceado com os demais heróis. E com essas mudanças, esses testes, a equipe de Overwatch começou a colocar esse herói junto em composições com outros heróis que a gente tem agora no Overwatch. E eles perceberam uma coisa muito, mas muito interessante. O Jeff Kaplan comenta com essas palavras aqui, O novo herói vai ser um meta-changing. O que basicamente seria um herói coringa. Esse novo herói, quando eles testavam, eles perceberam que o herói, ele se encaixava muito bem em qualquer tipo de composição, não importa qual fosse. Ele se encaixava perfeitamente com qualquer tipo de herói. Isso pode ser um novo começo para o competitivo, e o cenário competitivo do Overwatch, quando esse novo herói chegar, porque provavelmente, então, a gente vai ter aí um novo meta chegando. Pensando nessa declaração que ele deu, isso me faz lembrar a Mercy atualmente. Todas as equipes utilizam a Mercy em qualquer tipo de composição. A gente está no meta da Mercy. Pode ser que quando o novo herói chegue, seja o novo meta dele, já que ele vai se encaixar muito bem em qualquer tipo de time. Ele comenta também que eles já estão criando a história de origem do herói. Como vocês sabem, todo herói que lança no Overwatch, eles lançam no YouTube oficial da Blizzard, eles lançam uma história contando um pouco sobre o herói. E como vocês sabem também, nessas histórias sempre tem um easter egg, alguma coisa relacionada com outros heróis também que possam vir no Overwatch. Então eles estão criando essa história para explicar de onde saiu esse herói, um pouco da história dele, como que ele se encaixa na lore do jogo. A gente não tem ideia ainda do que seja, se ele é da Talon, se ele é da Overwatch, se ele é um herói que a gente não conhece ainda na história. Muitas perguntas a serem respondidas, porém a única coisa que a gente sabe é que eles já estão criando esse vídeo de história do herói. Além disso, ele também comenta que além da história de origem do herói, eles também estão criando os cosméticos do herói. Eles já estão criando as skins, os emotes, as poses. Eles já estão criando tudo para o lançamento perfeito do novo herói. Ele complementa dizendo que esse herói foi um dos mais difíceis que eles criaram até hoje. Ele disse que na opinião dele, o herói está com a cara do jogo, com a cara da Overwatch. Então pensando nessa declaração do Jeff, dizendo que o herói é incrível, que ele é muito legal, isso me faz pensar lá naquele vazamento do 4chan, onde vazou as habilidades do novo herói. Se a gente for pegar a declaração do Jeff Kaplan e o vazamento, as coisas não batem muito bem. Porque aquele vazamento mostra um herói totalmente sem graça, sem sal, um herói âncora, onde a gente já tem oriça e já tem Reinhardt. Não traz nada de diferente, não traz um herói meta change, não traz um herói que vai mudar o meta com aqueles vazamentos. E se for para acreditar em alguma coisa, eu prefiro acreditar numa entrevista do próprio desenvolvedor do jogo, do diretor do game, do que acreditar num vazamento anônimo. Então se a gente for ver, aquele vazamento parece começar a ser mentira depois dessa declaração do Jeff Kaplan. Colocar um novo herói âncora no Overwatch, mesmo que as habilidades sejam um pouco diferentes, eu não vejo que vai mudar o meta. Eu estou achando que esse herói que vai chegar no Overwatch vai ter skills que a gente nunca viu e a gente vai se surpreender. O que você acha disso? Quem você acha que vai vir para o jogo? Quais serão as habilidades dele? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu estou indo nessa. Fui!